Divisão de potência de mesma base. Mantenha a base e subtrai os expoentes. Mantive a base, subtrai os expoentes. Menos dois, menos cinco. Devo dois reais no talão. Devo cinco reais no Bradesco, no total eu devo sete. Se eu quiser passar para baixo, é só mudar o sinal do expoente. Três levadas a sete.